Olá, eu sou o J.M. Trevisan e esse é o Top 5 Monstros do Monstronomicon Número 5 Vindo das terras de Zu, esse misterioso humanoide tem como único objetivo caçar e acumular troféus E vamos combinar que nesse quesito o caçador totêmico é provavelmente o monstro mais eficiente de todos Quando ele escolhe uma presa, começa uma perseguição implacável Que só termina com a morte da caça ou do predador, se é que você me entende Número 4 Criar escravos sem mente usando poderes mentais, alquimia, práticas cirúrgicas e implantes mecânicos É o passatempo preferido do nosso número 4 Não, 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 ninguém tá falando de nenhum programa da TV aberta Trata-se do Cefalix, cheios de planos misteriosos e tão perigosos quanto o próprio flagelo Número 3 Fantasmas são má notícia para aventureiros Pistoleiros também Que tal então um fantasma pistoleiro? Eco de um atirador morto em um tiroteio? Esse fantasma só existe pra uma coisa Matar, utilizando toda a habilidade que tinha em vida Quem inventou essa combinação não deve ser lá muito bonzinho também Número 2 Nos reinos de ferro, a tecnologia e a arte da mecânica são ferramentas indispensáveis para a sociedade e para os heróis Mas quando uma infestação de gremlin surge, causando defeitos inexplicáveis em todo tipo de aparato O que deveria ser uma vantagem se torna um problema de dimensões gigantescas Número 1 Eles parecem roedores e são pequenos Mas se alimentam de pólvora e explodem São os Skigs A gente sabe que tem monstro mais perigoso por aí Mas eles são tipo uns ratos que são tipo umas bombas Tem coisa mais legal que isso? Fora que o nome é muito divertido de falar Tenta aí Skig, 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 Skig O Monstro Nome Con já está em pré-venda no site da Jambô Você encontra o link na descrição do vídeo Até mais